O Rio Grande do Sul terá sua primeira unidade prisional a adotar um modelo de ressocialização humanizada. A iniciativa envolve governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O diferencial do método é que os próprios apenados eles trabalham em prol do seu dia a dia. Eles preparam as suas refeições, eles preparam o seu trabalho, eles preparam os seus oposentos, os seus quartos, eles arrumam e organizam o local e eles têm atividades de estudo e de trabalho. Ou seja, no método APAC as pessoas saem dos seus dormitórios às sete da manhã e retornam aos seus dormitórios às dez da noite. Durante o dia inteiro eles passam em atividade de tanto de trabalho, trabalhos domésticos e também estudo e também um momento de reflexão. A previsão é de que a unidade entre em funcionamento em março de 2018 na zona leste de Porto Alegre. Esse sistema APAC foi criado por um brasileiro, por um paulista há 50 anos. Ela já foi implantada em 16 estados do Brasil e 18 países do mundo e infelizmente até hoje, eu não sei por que, não foi implantada no Rio Grande do Sul. Ele é um sistema diferenciado com o envolvimento da comunidade e o custo de um preso administrado por esse sistema, para o estado ele custa metade do valor. E além do mais é oferecido a ele proximidade com a família, educação, trabalho, profissionalismo, igreja, corresponsabilidade na sua conduta e um controlando o outro preso dentro desse sistema. E o grau de recuperação é fantástico, o grau de reincidência reduz substancialmente. No sistema tradicional é 69%, no sistema PAC é 10%, a reincidência. Então, por todos os títulos é algo notável.